Essa foto é de Reginald Arthurel, um sujeito que faz qualquer australiano ficar assombrado se encontrá-lo pelo caminho. Isso porque ele é um dos serial killers mais famosos do país. Reginald tirou a vida de pelo menos três pessoas nas décadas de 70 e 80. Existem vários outros homicídios em que ele é o principal suspeito, mas que ainda não se chegaram à conclusão. Em 1974, quando ele tinha apenas 28 anos, Arthurel esfaqueou seu padrasto, Thomas Thornton, de 49 anos, e depois fugiu. Em 1981, ele e mais um cúmplice roubaram e mataram um marinheiro de 19 anos, Ross Browning, no norte da Austrália. Desse crime ele não conseguiu escapar. Arthurel foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Foi enquanto estava cumprindo pena que conheceu Vennet Morhal, uma senhora cristã que fazia trabalhos voluntários no presídio. Toda vez que ela ia ao presídio, eles conversavam bastante. A senhora começou a escrever cartas para ele como amiga. Logo, a amizade virou namoro. Arthurel se dizia um novo homem. Ele prometeu à senhora Vennet que iria dedicar seu tempo somente à igreja e às coisas de Deus. Vennet Morhal, que era mãe de quatro filhos, tinha um rosto desfigurado por conta de uma operação que realizou para remover um tumor cerebral. Havia muitos anos que nenhum homem tinha lhe admirado como Arthurel. Não teve jeito. A senhora se apaixonou por Arthurel. Um cowboy de rodeio que também era conhecido como Tex, que agora cumpria pena no presídio por um erro que ele já estava supostamente arrependido. Arthurel conseguiu liberdade condicional e foi morar com Vennet. Mas, depois de seis anos juntos, ele assassinou a mulher. O corpo dela foi encontrado por Polkin, seu irmão, que a encontrou já em processo de decomposição. Ele encontrou a câmera fotográfica da irmã jogada no chão. Nela havia fotos do serial killer vestindo as roupas de Vennet, logo após o crime. Essa virou a marca registrada dele. O crime aconteceu em 1991 e Arthurel voltou à prisão. O problema é que, recentemente, ele conseguiu a liberdade condicional de novo, após 23 anos do crime contra sua namorada. Ele agora tem 74 anos e está bem diferente daquele cowboy da década de 80. Não só porque envelheceu não, Arthurel agora diz ser uma mulher trans. Tex, que agora atende pelo nome de Regina Cale, foi encontrado usando perucas de mulher em aplicativos de namoro. Atualmente, ele mora no oeste de Sydney e disse que planeja mudar de sexo o mais rápido possível. Só que os australianos não estão acreditando muito nessa mudança drástica dele, não. Isso porque a marca registrada dele enquanto serial killer era justamente o uso de roupas femininas. Para muitas pessoas, essas fotos soam muito mais como uma ameaça do que a vontade de mudar de gênero mesmo. Para piorar essa história, algumas pessoas que tiveram contato com ele através do aplicativo disseram que Arthurel ainda sente muita raiva da ex-namorada, sua última vítima, e que pretende tirar a vida de cada um dos membros da família dela. O Departamento de Serviços Corretivos de New South Wales recebeu a denúncia de um usuário deste aplicativo, alegando que Arthurel havia dito a eles que planejava se vingar da família da senhora Vennett e de alguns policiais assim que o prazo da liberdade condicional terminasse. O departamento justificou dizendo que o apenado usa tornozeleira eletrônica e que cada passo dele é monitorado por policiais. Além disso, a Austrália inteira conhece as feições dele, e dificilmente alguém vai querer ser amigo ou ter alguma relação íntima com ele. Para a família de Vennett, o comunicado do departamento não trouxe nenhuma sensação de segurança. Os membros da família da falecida relataram que não terão pais enquanto Arthurel estiver solto ou vivo. Para eles, um cara tão perigoso estar solto é a vitória da impunidade. Resta saber se ele voltará ou não a praticar crimes. Eimiza ou não? Legenda por Natal Acompanha Acompanha Legenda por Sônia Ruberti